Pessoal, vamos fazer um tour aqui pessoal de 15 minutos, o primeiro tour aqui do Calçadão Mediarraes, então vocês estão vendo aí a potência, o pessoal pegado aqui, deixa eu virar pra cá pra tu ver. Pessoal, lembrando, se você tiver aí, Michel Citatuz, toda a mercada do Moracinto, vocês vão encontrar lá, e aqui os fornecedores do Calçadão, beleza meu querido, vocês vão encontrar aqui nesse canal que ele fala. Pessoal, lembrando, Feiras de Pernambuco, seu fornecedor aqui, José Burgos, Sala de Costura, quem é outro mais? Dom Largos, e outros mais, são muitos, eu nem lembro, faz tanto tempo que eu não fiz o tour que eu até esqueci. Mas vamos girar pra cá e vamos fazer acontecer. Olha só, vamos pra cá, vamos pra cá. Eita, mas tá tão chique, e a iPhone, ela tá de iPhone. Pô, senhora, que Deus não fez esse iPhone? Foi. Escuta, mãe, mãe. Foi. Foi demais. Claro que... O trabalho que me deu. Ô mãe, vamos pro serviço, vamos pro serviço. O shortinho aqui tá de ponto. Novidade aqui, ó, R$7,00, PMG. Olha só que maravilha. Esse daqui, ó, novidade R$12,00, todo na Lycra, ó. Muito bom, muito bom, excelente, show de bola. Tem essa lavagem também, ó. Excelente, muito legal. Tem essas calcinhas aqui, ó, só apenas R$15,00. R$15,00 apenas. Toda na Lycra. Que maravilha, pessoal, olha só que oportunidade. Olha só, toda na Lycra aqui, diferenciada, tem roupagem diferenciada aqui do jeans. Muito bom, excelente, show de bola. Continua de R$15,00? Continua de R$15,00, mesmo preço de R$15,00. Pessoal, olha só, aqui, ó, R$16,00, do R$4,00 ao R$12,00. Pessoal, do R$4,00 ao R$12,00 aqui, R$16,00 aqui, apenas. Muito bom, excelente, show de bola, show de bola. Olha só que legal. Esse daqui, R$16,00 também, investe até o R$42,00. Muito bom, excelente. Aqui, ó, R$12,00. Esse é o de R$12,00? É. Excelente, show, show de bola. Esses coloridos aqui. R$7,00, ó. Pessoal, de R$7,00 aqui, ó. Esse é o tamanho maior, né, mãe? É. Pronto, excelente. Olha só, esse daqui. E tem essas calças aqui, o tamanho R$10,00, apenas R$20,00. R$20,00 apenas, o tamanho R$10,00. Show de bola, muito bom mesmo, muito bom, excelente. Pessoal, temos uma quantidade enorme aqui. Só espero você chegar aqui pra fazer acontecer, então. Não perde tempo, não, e chega com a gente aqui. Olha só esse shortinho aqui, que coisa mais linda. Olha só que shortinho. Shortinho feminino aqui, pras meninas, né? Olha só, que show, muito bom. Ô mãe, cadê seu cartão, mãe, pra eu passar pra turma? Pessoal, tem esse daqui, ó. O jeans rasgadinho, que o pessoal fala tanto, que é bem legal. Show de bola. E a menina do iPhone, tá bem aqui, ó. Muito bem. Pessoal, olha só. Nosso telefone tá aqui, o nosso primeiro tour. Do baldins, pessoal. Contato, telefone nosso, 81 Pernambuco, que tava na frente. 93, 26, 13, 14. 14, 14 ao contrário. 41, tá bom? Calçado Miguel Raio, setor Azul, Rua Elio, banco aqui é o 38. Então tá entregue, tá entregue. Obrigado, viu mãe? Show de bola, muito bom. Então, vamos fazer acontecer pra vocês verem. Acontecer aqui. Beleza, meu querido. Tá de quanto a tua mercadoria aqui, pai? 11 reais a camisa, pessoal. Olha só que show. Um espetáculo aqui, ó. Muito legal mesmo. Show de bola. Cadê teu cartão, pai? Me deixa o seu cartão aqui pro sapatuma. Essa camisa aqui, ó. Show de bola. 11 reais. Tanto jaqueta como de manga. E ela aqui, ó. E o shortinho, pai? O shortinho. Essa calça? 17. 17, muito bom. Pessoal, olha aqui, ó. Vocês pegaram, né, rapidinho? Pro Sport, pessoal. Telefone 81 Pernambuco, na frente. 92 28 6704. Então se liga aí, chega na gente. Obrigado, meu pai. É tudo mais legal possível. Muito bom. Olha só que legal aqui esses conjuntos. Lindos e maravilhosos. Mas esse conjunto tá de quanto? Me diga aí. 40 reais. Pessoal, 40 reais de conjunto aqui, lindo. Olha só esses shorts. Tá vendo? Pessoal, o shortinho aqui de 15 reais apenas. Muito bom. Olha só essas calças. Olha só esses conjuntos. Muito lindo demais aqui. Show de bola mesmo. Olha só que show. Que espetáculo. Ó, mas tem um cartão? Só pegar o cartão aqui pra vocês mandarem. Ah, o telefone tá aqui, ó. Pessoal, o telefone tá bem aqui, ó. 81 Pernambuco, 9 na frente. 99, 39, 80, 11. Ou tem o outro? Tá nozinhão. Ah, esse telefone aqui, o outro. Pessoal, esse tá aqui. É 92 62 28 04. É isso. Liga pra gente aqui e compra com a gente. Muito legal. E temos também esses short... Essas... Cropped tem aqui de 9,99. Muito legal aqui. Olha só que lindo. Show de bola. Então, liga pra gente aqui. Não perde tempo não. E encosta na gente aqui. Olha só que bonito. Muito bonito. Olha só que show. Que show. Que espetáculo. Me dê seu cartão aí pra passar pra turma aqui. Pessoal, esse é o tour. O tour quando encontra aqui, olha só. Cropped tem aqui de 9,99. Olha só que legal aqui, ó. Muito bom. Vocês vão encontrar diretamente. Ela, ela, bela, pessoal. O telefone tá aqui, ó. 81 Pernambuco, 9 na frente. 94 60 29 e 47. Então, tá aí. Tá o endereço. Liga pra gente aqui pra tu comprar com a gente. Obrigado, meu querido. A turma vai ligar pro senhor. Muito bom. Show de bola. Pessoal, muito legal. Olha as calcinhas que a gente tem aqui. Tem calcinhas de todos os tamanhos. Pra senhoras. Olha só. Vocês pegaram aqui? O celular tá querendo dar pane aqui, acredita? Tá meio estranho. Olha só que show. Que espetáculo. Pessoal, o telefone nosso. Cadê o telefone nosso? É? O telefone nosso é esse aqui. É esse aqui, meu telefone? Pessoal, o telefone tá bem aqui, ó. 81 Pernambuco. Meador é 92 63 22 43. Ô, mãe, me diga uma coisa. As calcinhas aqui, a partir de quanto? É, o tamanho BMG fica de 3,50. Então, o GG de 5 e o extra de 8. Pronto. E a infantil de 2 reais. De 2 reais. Excelente. Show. Pessoal, liga pra turma aqui. Não perde tempo não. Olha, vindo pra cá, eu sempre passo aqui e faço questão de passar de novo. Olha só essas calcinhas que bonitas. Tá vendo? Puxou? Deixa eu ficar, tá? Tela de renda aqui, ó. No preço maior. E muito bonito. Os modelos são lindos demais. E temos os conjuntos aqui, ó. Olha só esse conjunto. Conjunto aqui, show de bola mesmo. Bem legal. Olha só. Temos os fios gentais aqui, diferenciados. Só esperando você ligar pra gente aqui, pra gente fazer acontecer. Ô, meu pai, cadê seu cartão? Meu pai, vou passar pra turma aqui. Pessoal, olha só. Temos calcinhas aqui, diferenciadas aqui. Olha só que show. Liga pra gente aqui, olha só. O contato nosso tá bem aqui. 81 Pernambuco, nove na frente. 92, 34, 30 e 66. Então tá entregue. Liga pra gente. Obrigado, meu pai. Muito bom. Show de bola. Olha, vindo pra cá, eu dou de cara com isso aqui. Vestidinho de 5 reais. Já viram? 5 reais apenas. 5 reais apenas. Olha só que maravilha. Show de bola aqui. Muito legal. Ô, mãe, cadê o cartãozinho desse vestido pra gente vender? Já acabou meus cartãozinhos. Tu tem o telefone decorado? Sim. Diga aí. 91392755. É 81 o prefixo, não é isso? Pessoal, 819 na frente e o telefone tá aí. Obrigado, valeu mesmo. Show de bola. Muito legal. Já viram, pessoal? 5. Olha. Que legal. Olha só. A galera fez o record de uma parede aqui, uma loja. Tá vendo que legal? O pessoal é show de bola aqui. A turma é criativa demais. Olha só. Que legal. E aqui eu vou te botar. Olha só que legal. Olha só que legal. Que show. Agora cadê? Deixar nem o telefone? Eu acho que o telefone é a turma daqui. Liga pra essa tropa aqui. O telefone é isso. Foi aqui em Pernambuco, 990, 94, 73, 95 e 36. Yasmin, moda praia. Olha a pizza. Quem olha? Ainda bem. Você já viu pizza? Menino da pizza aí. Não, moleque. Aqui é o menino da pizza. Menino da pizza. Beleza, meu pai. O que é? Meu pai, me diga uma coisa. Tá a partir de quanto esse shortinho, segundo a pele aqui? Ali, R$5,50. Pessoal, R$5,50. Uma maravilha. Olha só. Temos aqui o pretinho. Temos ele o marronzinho. E temos ele aqui dobradinho. Só esperando você chegar pra gente fazer acontecer. Então, o pé do copo não. Fogo na gente. Olha só. Essas calcinhas, meu pai. 3x10 aqui, pessoal. Muito bom. Temos o fio dental aqui também, que as meninas adoram. Olha só. Esse fio dental, meu pai, tá de quanto? 4x10. 4x10. Excelente. Muito bom. Me dê seu cartão. Vou passar o número pra turma aqui. Me dê. Oi? Tem um telefone decorado pra gente? Pessoal, o telefone nosso tá bem aqui, ó. 81 Pernambuco. 9 na frente, como vocês estão observando. 85, 39, 04 e 51, tá bom? Vocês vão ligar aqui pro cabra. E o cabra vai vender essa mercadoria a vocês aqui, ó. Muito bom. Shortinho de 5,50, como vocês viram. Valeu, meu querido. Então, vamos andar. Vamos fazer acontecer. Vestidinhos aqui, ó. Brusinhas muito bonitas. Excelente. Olha só que show. Olha só que show aqui, essas brusinhas. Muito legal. Suprimento um show, um espetáculo. Tem vestido. Tem vestidinhos aqui, ó. De 14 reais apenas. Olha só a variedade. Variedade enorme aqui. Muito bom. Brusinhas aqui. Tá de quanto pra essas brusinhas? 10. 10 reais apenas. 10 reais apenas. Já viram? Deixa eu pegar a frente aqui pra vocês verem. Eu tô no mar e... Mar é... Como é? Mar é brinco. Como é o nome que se fala? Como é que acaba se perde em meio de coisa? Mar é brinco, é como fala? Pô, esqueci o nome, velho. E como assim? Tem aquele negócio de fronjo no jardim, que é aquele filme de terror que aparece. E o carro se perde de tanta volta e entra canto e sai noutro. Labirinto. É, esse negócio aí. Muito bem. Pessoal, olha só aqui, ó. Tá de quanto esse casaquinho? De 14. Pessoal, casaquinho de 14 aqui, ó. Bem legal. Show de bola. Vestidinho pra ir? 14 também. Muito legal. Show de bola. Olha só, papai. Show. Vestidinho aqui, pessoal. Vestidinho aqui. O valor dele ou ele? O valor aqui. 6 reais apenas. 6 reais. Olha só. Eu tô igual... No lindo, no paraíso. De tantos vestidos bonitos aqui. Olha só que lindo. Olha só esses. Show de bola. Tá vendo? Muito bonito aqui. Deixa eu passar por cá. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu aparecer por cá. 14. Ei, me deu o cartão. Eu esqueci. Deixa eu pegar o cartão aqui pra passar pra vocês. Vocês viram a quantidade? Muito bom. Segura ele aqui, pai. Vira ele pra cá. Muito bem. Deixa eu dar um zoom aqui e pegar o contato. Telefone pessoal. 8. 1 Pernambuco. 9 da frente. 9. 9. 921. 24. 97 e 27. Pronto. Pegou. A galera vai ligar pro seu... Muito bom. Show de bola. Pessoal, aquele mesmo telefone dos vestidinhos é o telefone desses shortinhos aqui, ó. É o mesmo dono, é só você ligar pra gente aqui. O shortinho aqui é muito barato, vocês viram, né? O shortinho aqui é... Se eu não me engano, parece que era seta ou outra, uma coisa assim. Coisa baratíssima aqui, é só você chegar junto e fazer acontecer. Tem tanto o feminino como o masculino. O telefone nosso, novamente, ó, tá aqui pra vocês pegarem. Olha só, tá vendo? Pegaram? Então é isso. Vamos andar pra gente fazer acontecer. O shortinho aqui, ó, muito bonito o short. Mas não deixar, deixar o telefone fim aqui. Olha só, short. Já vai em dois minutos o nosso primeiro tour aqui. Deixa eu pegar esse telefone e passar pra vocês. Se vocês quiserem essa agradada mercadoria, é só mandar um oi pra gente. E a turma vai atender vocês com o maior carinho deste mundo. Olha só aqui. Micaela, pessoal, Mória Fitness. Telefone é 81 Pernambuco, 9 na frente da VTU, 15, 30 e 59. Então tá aí, tá entregue. Cega, turma aí, que vai dar certo demais pra vocês. Olha só aqui. Cadê? Você está sendo filmado, tá vendo? Eu também estou ali filmado. Vamos ver quem é que filma mais? Tá vendo? Cuida. Olha só esses baby dolls aqui. O que a gente já fez aqui. Baby doll bem bonito. Diferenciado de tudo. Olha só que show. Que espetáculo. Bem bonito mesmo aqui. Camisetas aqui, shorts. Babá, pampá. Cadê o telefone? O telefone vai estar aqui. Quer ver? Não, o telefone não. Não é um CPF. Então deu ruim pra nós. Não tem telefone, não tem notificação. Tem aqui o telefone da turma aqui. Liga pra turma aí que vai dar certo demais. 91, 19, 77 e 27. Então é isso. Vamos andar, vamos andar. Três minutos, vamos fechar em 14. Olha a loura, onde tá a loura? A loura tá aqui. Olha como eu fiquei. Fiquei bonito? Fiquei bonito? Não? Tá gravando assim, tô? Tô sim, tô bonito? Não? Não, rapaz. Rira de mim. A mãe não menina. Pessoal, até... Olha, a menina ficou careca. Tem uns vestidinhos aqui, ó. Show de bola. Vai fechar em... Vai fechar em 15 minutos. E eu realmente não tenho. O telefone da turma. Deixa eu procurar a turma aqui que vai... Não posso atrapassar os 15 minutos. Vocês sabem que é uma frescura pra me registrar o vídeo. Só pra mostrar pra vocês. Tem um cartão aqui da turma. Deixa eu dar um break aqui pra eu pegar esse telefone. Telefone nosso, pessoal. Tá bem aqui, ó. 81, Pernambuco, 9 da frente, 9507, 77 e 77. Então tá aí, tá entregue. Liga pra turma. Agora me diz uma coisa. Fiquei bonito ou não fiquei? Tchau. Magê. Vocês lembram dessa frase dos tapalhões do moreninho lá que falava? Bye bye, pessoal. Tô indo.